O Daniel é conselheiro deliberativo da Associação dos Surdos em Juiz de Fora. Ele convive com muitos deficientes auditivos que não conseguem o aparelho pelo SUS. A própria esposa dele precisou comprar um no ano passado. E o preço é alto. Ela pagou muito caro. Nós tivemos uma longa espera, mais de 300 reais, e chegamos a conseguir por 500 reais, muito caro, um novo aparelho. Devido a tecnologia, devido ao aparelho dela ter sido bastante dificultado com relação à manutenção, então nem todas as firmas aceitam. Aí é muito caro. Ela precisou pagar pelo aparelho novo, então ela conseguiu. Mas foi uma demora também com relação a isso. Porque nem todas as firmas prestam esse auxílio. A clínica que oferece o programa de saúde auditiva pelo SUS em Juiz de Fora foi credenciada em 2005. O serviço abrange outras 127 cidades. Segundo a Ouvidoria Municipal de Saúde, desde a implementação das atividades, as reclamações são recorrentes. A grande maioria delas é referente à demora para o recebimento de aparelhos auditivos. Desde que o programa começou a funcionar, as pessoas têm dificuldade de ter acesso em um prazo razoável aos aparelhos auditivos que elas carecem. Elas já passam procedimentos demorados de consultas, avaliação, monitoramento, medição de aparelho, e quando finalmente elas estão aptas a usar o aparelho para ter uma qualidade de vida, elas são surpreendidas com um prazo nada razoável de espera. Por conta disso, no dia 11 de janeiro, o Ministério Público de Minas Gerais encaminhou para a Justiça uma ação civil pública contra o Estado. O objetivo é providenciar com urgência aparelhos auditivos para todos os usuários do Sistema Único de Saúde de Juiz de Fora e Região. Um inquérito já tinha sido instaurado em 2014. Durante a investigação, foi constatado que a média de espera dos pacientes era maior que dois anos. Até o ajuizamento, o MP levantou que 1.904 pessoas estavam na fila. Nós agora aguardamos que o Poder Judiciário analise o nosso pedido de eliminar para determinar ao Estado que cumpra com a sua obrigação, obrigação de dar o tratamento adequado a essas pessoas. E em caso de eles não receberem esse tratamento adequado no prazo limite de 180 dias, o Estado se obrigar a pagar uma multa diária de 20 mil reais. E mais, as próximas pessoas que não foram registradas, que não foram catalogadas, mas que têm esse direito, caso venham a fazer o seu pedido administrativo, que no prazo para que seja atendido a esse mesmo tratamento, que eles tenham atendido o seu pedido sob pena de multa diária por paciente de mil reais. Na última sexta-feira, foi publicado no Atos do Governo um termo aditivo de contrato que autoriza o aumento no valor repassado ao Fundo Municipal de Saúde. Segundo a portaria, o Fundo Nacional de Saúde vai ser o responsável por fazer a transferência. O valor de 720 mil reais vai ser usado na execução de exames e acompanhamento de pessoas com deficiência auditiva, que são usuárias do SUS, o Sistema Único de Saúde. Segundo a Secretaria de Saúde, o pagamento vai ser feito em parcelas de 60 mil reais. E o Ministério Público só quer que o Estado faça aquilo que é sua obrigação, ou seja, cumprir a lei, tratar essas pessoas de forma digna. São várias pessoas que estão tendo dificuldade no seu trabalho, que estão tendo dificuldade no seu lazer, no seu contato interpessoal. Muitas pessoas que estão estudando, que estão tendo dificuldade de aproveitamento nas suas escolas, porque não está sendo fornecido o tratamento adequado que elas necessitam. Então, o SUS não tem tido esse repasso. Então, por que falta essa comunicação? Essa é a preocupação dele. Porque falta a preocupação também com relação à comunicação desse surdo, devido à falta do aparelho em alguns locais, de escola, família. Alguns surdos são profundos, alguns severos, mas fazemos o uso da libras. Só que o aparelho faz falta, é muito importante na vida do surdo. Então, alguns têm tido defeito devido à tecnologia, o uso constante, então precisam de manutenção. Alguns chegam até a quebrar. E essa manutenção, ela tem sido feita paga particular. E é muito cara, porque o SUS não tem tido esse retorno com a comunidade surda. E tem demorado muito essa longa espera. Então, alguns surdos têm sofrido.